Ele era um homem cruel. Então, o que eu sou? Um homem muito cruel. E com muito dinheiro. Olá, bom dia. São quatro horas em ponto pelo horário de Brasília. Hoje é segunda-feira, dia 13 de dezembro. A chuva castiga os estados da Bahia e de Minas Gerais. Em Minas, mais de 30 cidades estão em situação de emergência. Júlio César Santos. Olha, César, quase duas mil pessoas estão desabrigadas. A região mais atingida é a do Vale do Jequitinhonha. Daqui a pouco, eu trago os detalhes. Sequestro relâmpago em São Paulo. Um homem foi fazer compras de Natal e acabou rendido pelos bandidos no estacionamento do shopping. Alfredo Pérez. Os ladrões tentaram acessar a conta bancária dessa vítima através do celular dele. Mas como não conseguiram, colocaram fogo no carro do homem. E nos Estados Unidos, as buscas pelas vítimas de uma série de tornados fora de época. Foram mais de 30 em apenas três horas. E eles deixaram um rastro de mortes e destruição por seis estados. E o destaque na previsão do tempo de hoje vai ser a chuva. Aliás, chuva com alerta de temporais. Não é isso, Jaqueline, Brasil? Sim, mesmo, César. Temporais e o risco hoje vale principalmente para o centro-oeste e sudeste. Ainda pode chover forte em Minas, no Rio e aqui em São Paulo, a chuva vem à tarde. E o Jodar vai contar para a gente como terminou a temporada da Fórmula 1. Foi emoção até a bandeirada final. Uma luta incrível pelo título entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, decidida na última volta da última corrida. Já na final da Copa do Brasil, César, não sei se vai ter emoção não, hein? No jogo de ida, no Mineirão, o time todo do Galo entrou no modo Hulk e esmagou o Atlético Paranaense. 4 a 0. É, olha aí o Hulk mostrando a força dele e do Atlético Mineiro. Impressionante. Segunda-feira o dia está começando, a semana está começando e você vai ficar bem informado. Fique ligado, o Hora 1 está no ar. Notícia da madrugada. Mais um caso de sequestro relâmpago em São Paulo. Só que o crime não deu certo e os bandidos acabaram colocando fogo no carro da vítima. Quem conta essa história ao vivo é o Alfredo Pérez. Bom dia, Alfredo.